A história começou em janeiro desse ano, em janeiro de 2008. E a Ellen deu uma ligada pra Maíra, se não me engano, e falou que precisava conversar com a gente urgente, que tinha que falar uma coisa pra gente e não queria adiantar no telefone o que era. Olha lá, tá vendo que ali? Eu conheci a banda depois que eu vi o jornal da MTV, acho que foi em janeiro desse ano. Um amigo meu me ligou, um amigo meu de Campo Grande me ligou e falou, olha, dá uma olhada nessa banda no jornal da MTV, chama High Five. Aí eu dei uma sacada lá e gostei da banda e fui até Santos atrás da banda. Então eu tocava baixo há muito pouco tempo, quando o Tadeu chegou pra assistir o nosso ensaio. Eu não tinha gravado baixo do antigo CD, quem tinha gravado era o ex-baixista, eu era guitarrista da banda. Ele viu que a banda tinha potencial e falou pra gente que a gente ia fazer um CD, fechar um CD. Só que até fechar o CD tudo bem, cadê as músicas? Não tinha música. Então foi nessa época que eu e a Ellen ficamos basicamente dois meses direto, todas as noites fazendo música. Saia, sei lá, cada três dias saia uma música. Vamos daí? Acredite em mim, eu não fiz por mal, quero tentar de novo e virar o jogo. A proposta do CD é eu fazer que ele seja uma banda comercial, mas ao mesmo tempo que tenha um conceito. A gente tem total liberdade pra falar se não gostou, ele também dá muito palpite, muito palpite legal, porque a gente não tinha ainda essa visão tão comercial quanto ele tem, a gente é do underground, curte outras coisas. Leves? 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 O Fadeu sempre trabalhou com uma coisa mais comercial, mais pro rádio, e a gente sempre com aquelas influências de bandas gringas, aquela coisa underground, de querer mais peso, e ele sempre querendo puxar pra uma coisa mais pop. Esse negócio de muito efeito, eu não curto mesmo, eu não... Quer eu tirar tema aqui de vocês? E a gente tem trabalhado muito em função disso, de não deixar a coisa tendenciosa, vamos dizer assim. A tendência existe, mas eu quero ter um diferencial na banda, eu quero que tenha um diferencial. De novo! Trabalhar com o Tadeu é basicamente trabalhar com um amigo, com uma pessoa que te entende, que te dá liberdade de fazer tudo que você... Às vezes você dá uma ideia, e às vezes na hora ele não aceita tão bem, às vezes você fala, putz, talvez isso fique legal, mas ele vai testar a ideia. Bota, sei lá, médio. Caralho! Telefone, telefone, sei lá, qualquer coisa. Telefone! É. Até então, eu que fazia praticamente todas as produções da Hi-Fi. O que me chamou atenção foi esse gás que ele tem, essa garra que ele tem e o bom gosto também musical. E foi aí que eu chamei ele pra fazer a produção junto comigo. Nada mais lógico também, porque ele já tinha começado a produção da banda. Então, ele é uma pessoa que no meio dessa coisa artística que você pensa que tem pessoas só águia, só pessoa que quer te botar pra baixo, não é uma pessoa que te engrandece, que fala, não, vamos tentar chegar num acordo possível, vamos tentar agradar as duas partes. O que eu fiz de lá pra cá foi dar uma limpada, dar uma amenizada no som da banda, porque eles tocam muito forte. Tem certas partes nas viradas da sua batera que você tem que fazer igual pra ficar assim, com mais personalidade e tal, e eu achei que não. Tudo que fosse pra virtuoso era aquilo que o meu solo tava querendo. Ele colocou um stop, uma pausa assim, só gravar o essencial. Os arranjos são nossos, as ideias são nossas, ele sempre, ele faz mais uma orientação, ele não impõe nada. Fiz uma música mais de uma vez, dá pra ficar melhor? Sempre dá, então a gente vai lá e faz de novo. De lá pra cá o relacionamento tem sido muito legal e eu já sabia que ia ser assim, porque eles da banda são pessoas queridas e são pessoas tranquilas. Assim, é que dá pra gente trabalhar na confiança, a gente consegue expor o que a gente tem de ideia e ao mesmo tempo eles também dão ideias legais pra mim, então a gente junta tudo isso, põe no caldeirão e sai o que vocês vão ver nesse disco aí. Quanta merda eu falei? Inscreva-se E aí E aí Obrigado.